E aí, você tá preparado? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você faz para aumentar a taxa de download aí na sua internet, para você baixar as coisas mais rápido. Eu sou o Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Dicas para PC. Antes de começar esse vídeo, eu peço a você que é novo por aqui no canal, já desça aqui a tela, se inscreva no canal, novos vídeos, grandes dicas de segunda a sábado, sempre às 6 horas da noite. E também já capricha naquele like, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal. Bom, falando de download, pessoal, muitas vezes a pessoa fica revoltada, né? Poxa, eu tenho internet contratada de 10 megas e a minha taxa de download é ridícula. E realmente é, principalmente na questão de certos navegadores. Eu vou te ensinar aqui hoje um programinha que nessa categoria de gerenciador de downloads, eu considero o melhor. E o resultado é grande, você vai ver, eu vou te mostrar aqui o resultado sem o programa e com o programa. Então, o programa que eu estou falando para vocês é o DEP, não sei se você conhece, Download Accelerator Plus. Esse programa é muito bom. Para baixar esse programa, nós vamos vir aqui até o site do fabricante. Dica extra, tá, pessoal? Até de segurança. Sempre baixe programas pelo site do próprio fabricante do programa. O link do site vai estar aqui na descrição para você baixar de forma simples e rápida o seu programa. Bom, aqui você vai clicar nesse botão aqui verde, Free. Observe que tem a versão paga também. A versão paga apresenta mais velocidade ainda, mas a Free já é muito boa. Aí vai perguntar aqui onde você quer salvar. Depois é só vir aonde você salvou o programa, aqui no instalador, e dar dois cliques em cima. Aqui você pode escolher o idioma e o restante aqui pode deixar como está. Aí basta clicar em Nest, clica aqui outra vez em Nest, aí vai carregar algumas coisas aqui e vai aparecer essa tela aqui. Aí deixa marcado aqui como está, na versão Free, e clica em Avançar. Repare o que apareceu aqui no cantinho do navegador, tá vendo? Uma nova extensão aqui. Vamos clicar aqui em cima e ativar essa extensão. Pronto, eu vou começar aqui um download para a gente poder fazer o teste. Então eu comecei a fazer aqui pelo próprio navegador e abrindo aqui o programa, a gente vai clicar aqui para poder incluir. E repare que ele já está aqui, tá vendo? O endereço do link aqui. Então basta você clicar aqui em OK. Vem aqui em Avançado, em Modo de Aceleração, vem aqui por padrão Velocidade Banda Larga. Então você pode colocar em Alta. Tem aqui Extrema, só que Extrema, lembra que eu falei para você? Tem a versão Paga. É só para a versão Paga. Bom, botou aqui em Velocidade Alta, é só você clicar em Abrir. E olha aí, pessoal, aí vai começar a fazer o download. Então olha a diferença. Eu vou botar primeiro aqui no navegador. Repare que está fazendo o download de 261kbps a 340kbps. E já aqui no programa, está fazendo aí 1.6, 1.7, 1.7 MB. E aqui vai uma dica, hein? Quando você acabar de fazer o seu download, vem aqui, abre essa janelinha aqui, em cima aqui do programa DAP, você vai clicar com o botão direito do mouse e clica em Sair, para que ele não venha ficar rodando em segundo plano. E aí, pessoal, viu que grande diferença? Muito mais velocidade. Então arrebenta no like aí, eu sei que você gostou dessa dica, aquela meta bacana de 400 likes. Também estou deixando esses dois vídeos aqui. Se você não assistiu, com certeza você vai gostar bastante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.